Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Começando mais um programa Reflexões pra vocês E hoje é um programa bacana porque eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito Que eu tenho praticado bastante Só que eu não estava abrindo muito isso pra vocês Então, me foi permitido abrir um pouco mais a esse respeito Eu vou falar pra vocês hoje sobre canalização O que acontece? Hoje em dia, nós estamos muito apegados com a questão das formas de mediunidade Todo mundo só leva em consideração a psicofonia, a incorporação no caso Então, não está se dando o valor necessário, não está se dando o valor necessário, não Não está se dando o valor adequado às suas próprias intuições Muitos de nós estamos dando mais valor à, como eu posso dizer, à psicofonia de outros irmãos Até mesmo animismos positivos, expressões psíquicas e expressões da alma de algumas pessoas E não estamos levando em considerações das nossas próprias intuições Não estamos levando em conta o... Como eu posso dizer Sabe aquela vozinha que muitas vezes você pensa que é só consciência? Muitas vezes estamos deixando de escutá-la Na verdade, esse processo, ele auxilia muito na questão do desenvolvimento pessoal e espiritual Porque a partir do momento que você passa a se ouvir um pouco mais Você passa a se amar, você passa a dar um pouco mais de valor a você E quando você faz isso, você entra na questão da lei de sintonia Ou seja, você está se sintonizando com você mesmo Ou seja, você vai atrair coisas melhores para você A partir do momento que você está se amando e se respeitando um pouco mais Tendo em vista isso Eu recebi autorização da minha família espiritual Para poder estar passando para vocês um pouco sobre canalização Eu já realizei aqui algumas pesquisas e realizei alguns trabalhos Com a canalização e foi muito efetivo Mas o que acontece? Eu sou uma mente muito racional, muito lógica Eu coloco em xeque, eu coloco em questão Então, geralmente, tudo que eles me passam Eu pergunto por quê? Porque você já pensou Todo mundo pode falar qualquer coisa para você e se dizer Olha, isso veio de um irmão espiritual Sim, veio de um irmão espiritual Pode ter sido muito do irmão espiritual Mas também é muito do irmão espiritual carnado Então, para não haver, digamos assim Algo que eu sou totalmente contra Que é todo o processo de mediunidade Todo o processo de canalização Muitos de nós, irmãos, trabalham E eu respeito muito isso Dizendo que é uma palavra da espiritualidade que está vindo No meu caso, quando eu vier passar para vocês É as palavras do João em trabalho com seus próprios mentores Por quê? Porque isso não em me exime da responsabilidade do que eu estou falando com vocês Porque muitas das vezes eu me contesto Me perguntando Nossa, isso é minha cabeça? Ou isso está vindo realmente de um familiar espiritual meu? Isso é constante Na hora do trabalho, dentro do terreiro, é diferente Porque aí eu faço uma entrega total E deixo a minha família espiritual trabalhar de acordo Com a realidade da casa A realidade do culto dentro da Umbanda Agora, nessa questão Onde eu passo esse estudo para vocês E recebo esse estudo deles É muito diferente Existe a conversa Existe a, digamos assim A interação Porque a partir do momento que eles falam alguma coisa Que eu não entenda Eu pergunto A partir do momento que eu tenha dúvidas Se foi ele que falou Ele, algum deles que falou Eu tento me policiar mentalmente A partir do momento de esvaziar a mente Fazer uma meditação Para entender se realmente foi algo da minha mente Ou algo que eles realmente me passaram A partir dessa lógica A partir sempre da contestação E eu sempre vou falar para vocês isso A fé é raciocinada, meus irmãos A partir do momento que nós raciocinamos a nossa fé Nós nos permitimos ser controlados Até mesmo por alguns espíritos Que não querem que eu faça esse trabalho Não posso me permitir ser controlado por eles Então é sempre o estado de alerta O orai e vigiai Cada um faz do seu jeito Eu faço do meu aqui Espero que vocês também realizem Isso de certa forma Não é só aquela questão de ficar alerta 24 horas por dia Porque se eu falasse que eu fico alerta 24 horas por dia Eu seria um hipócrita E não é o caso Mas é sempre ter uma percepção Opa O que aconteceu? Não estava assim, agora está É ter essa noção Essa percepção Da realidade à sua volta Seja nas coisas mais simples Como uma variação de humor sua Um pensamento negativo Estão andando na rua E vem um monte de pensamento negativo na cabeça Ué, eu estava bem Não estava pensando nada disso Por que eu estou pensando isso agora? Às vezes nós pensamos que é algo muito mágico Mas tentem colocar uma questão Essa grande magia Esse grande poder mágico A base principal dele É a nossa condição emocional A nossa condição emocional Dá potencialidade à manipulação de energia Ou ser manipulado por uma determinada energia O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você faz uma oração Canalizando o amor Direcionando uma energia positiva para si mesmo Para alguém Ela vai receber aquilo A partir do momento que você faz a mesma oração Praticando o coitadismo Ai, coitado de mim Eu não consigo Eu não consigo Eu preciso disso Oh, meu pai me dá Você não vai estar atraindo corretamente Existe uma Uma Dentro da magia Uma coisa que não é muito falada Alguns chamam até de segredo Mas não colocam da forma correta Que eu vou deixar para vocês aqui Quem tiver interesse Pesquisa Que se chama Código Isaías Que é muito, muito bacana Ali tem uma receitinha de bolo muito boa Sobre a questão de magia Para quem é praticante de magia E para quem não é também Mas que gosta de fazer a sua oração A forma correta de fazer a sua oração Depois Dependendo dos comentários nesse vídeo Eu falo um pouco sobre o A técnica O efeito Isaías Para vocês Tá bom? Queria deixar esse parecer para vocês Então Qualquer trabalho Que o João coloque aqui É referente a canalização Estou dizendo que eu recebi Digamos assim Eu recebi o direito de poder postar Que antes eu não tinha A responsabilidade é do João O João pode falar Foi feita uma canalização Com um mentor tal Mas as palavras A responsabilidade nunca vai ser Tirada do João para o mentor Pode ser colocada Agregada aos dois É do João e do mentor Mas nunca a responsabilidade Vai ser tirada do João Tá ok meus irmãos? Queria deixar isso bem claro para vocês Bom Vamos lá O que é canalização? É um processo de comunicação energético Espiritual consciente Com seres que vivem e evoluem Em outros planos Mundos Universos E multiversos Entre a alma E a mente E o cérebro Existe um canal principal Chamado pelo esoterismo Oriental de Antakarana Antakarana Desculpem A pronúncia saiu péssima Mas é Antakarana Que é como uma ponte Entre os planos Dos mundos E as dimensões diferentes Quando corretamente desenvolvido Existe uma espiritualização Do ser humano Que se torna um canal mental E o chakra cardíaco Se abre através deles E são recebidos Ensinamentos e mensagens De sabedoria De seres de luz Nota Parecer meu Do João Se você Se coloca Numa situação De meditação Estando Totalmente Com emoções negativas Essa mesma Como eu posso dizer Esse mesmo canal Ele se abre Mas não diretamente Para irmãos de luz É algo que exige cuidado Se você está negativo Você vai fazer uma meditação Buscando primeiro A sua positividade Não comunicação Mas muitas vezes Nossos mentores Estão perto E eles nos auxiliam Quanto a essa questão Vamos fazer uma meditação Para comunicação Não nos sentindo bem Tem toda a nossa família espiritual Ali nos dando passos magnéticos Mas digo para vocês Não façam se sentindo mal Porque vocês podem estar precisando De um aprendizado Que não é bom de receber E seus mentores Não por maldade Mas para auxiliar No seu caminho No seu desenvolvimento No seu conhecimento Eles podem deixar Você ter um contato Com algum irmão negativo Que pode estar Chocando vocês De alguma forma Vamos lá Todos temos Múltiplos canais psíquicos E mentais Telepáticos Intuitivos Etc E muitos deles Estão em estado latente E necessitam De desenvolvimento Ao longo do tempo Estas potencialidades Foram rotuladas De várias formas Tais como Faculdades superiores Ou espirituais Dons Poderes Canais Sentidos ocultos Etc Meus irmãos Nunca confundam A questão de você Ter um contato espiritual De você trabalhar bem A sua meditividade Ser disciplinado A sua meditividade Com você ser poderoso O poder que você tem Ele vai ser sempre medido De acordo com o bem Que você faz Para si mesmo E para o seu próximo Ih, me perdi Espera aí Às vezes eu dou Essa minha opinião Eu perco aqui A localização do texto Ah sim Nos nossos dias O termo canalização Está mais para o uso Que serve para designar Aquelas pessoas Que tem um ou mais Canais desenvolvidos De modo parcial Ou total O que eu acho Muito difícil Ter um canal Totalmente aberto Mas Não descarta A possibilidade E que se comunicam Conscientemente Com seres que vivem E evoluem Em outros planos E mundos dimensionais Tendo absoluto controle De sua mente E de sua vontade Não se trata De mediunidade A canalização É sempre consciente E existem momentos Da comunicação Uma expansão Da consciência E do sentimento Da mente E da vontade Um verdadeiro canal Deve ser uma pessoa Espiritualizada Com ideias superiores De vida E de serviço Aos mestres Da humanidade Ou seja Ser uma pessoa Universalista Ajuda muito Nessa questão Porque você não vai ter Digamos assim Dogmas Que te prendam A não acreditar Em alguma coisa Porque ela acontece De uma forma diferente A telepatia intuitiva É um dos canais Espirituais Do ser humano Que vem se desenvolvendo Gradualmente Naqueles que buscam Uma espiritualidade maior E mais abrangente Que não ficam Confinados a livros Teorias E posturas dogmáticas Mas que buscam Verdadeiramente O caminho da luz Com a pureza De sentimentos E da consciência Estes almejam A expansão De sua sensibilidade De seus sentimentos Da consciência Da mente E da alma Assim como A unificação Entre o seu eu inferior Com o seu eu superior Esta expansão É fundamental Em qualquer processo De desenvolvimento Da ampliação Dos sentidos físicos Que estão Sintonizados Para captar As faixas vibratórias Horizontais Ou seja Visão Audição Olfato Paladar E o tato São nossos conhecidos Cinco sentidos Através dos quais Recebemos a informação Do mundo externo E essa Vem através de nós Através dessa Realmente Dessa consciência Física Nós nos desenvolvemos Para captar As faixas vibratórias Verticais Que nos sintonizam Com outras dimensões Como podemos fazer isso Através da meditação E da oração Isso é algo Muito bacana De se falar Que isso auxilia Muito na Nossa doutrinação Pessoal Segundo a ciência Oficial No espectro Eletromagnético Dentro de uma tão vasta Escala de frequências Eu tenho falado Bastante sobre elas Vocês não acham? O comprimento das ondas A visão humana Ocupa uma minúscula faixa Existe uma grande necessidade De ampliarmos Essa faixa De visão Nossa Ampliarmos Essa faixa de visão Irmos muito além Do estágio atual Para conseguimos enxergar Outros mundos Planos E dimensões Primeiro Quem Para fazer isso Você precisa desenvolver A sua antena Sua antena É sua glândula pineal Através do caráter Da moral Da ética Da líndole E você pode também Utilizar outros meios Para auxiliar nesse processo Dependendo do seu emocional Eu já coloquei aqui no canal Expliquei bem Naquele vídeo Magia Som Deem uma olhadinha lá No vídeo Magia Som E também coloquei No No vídeo Como Como desbloquear A glândula pineal Deem uma olhadinha neles Nesses dois vídeos Que tem dicas muito boas lá Vamos lá O trabalho telepático Da de alma Para alma É para a humanidade É para a humanidade Esse é o tipo Mais elevado De trabalho possível Quando o homem Com a alma Começa a responder As outras almas E os seus impactos Impressões E tão rapidamente Se torna Pronto para o processo Que conduz A iniciação Ou seja A comunicação Existem histórias Meus irmãos De monges budistas Que entraram Dentro de um tempo Que era novo Para eles Entraram Sentar em meditação Ficou em meditação Durante alguns dias Que já é uma coisa incrível E ao terminar A sua meditação Ao se levantar Cumprimentou a todos Chamando-os pelo nome É algo Que pode ser Comparado a isso Imaginem Se nós não precisássemos É Ter todo um trabalho É Toda uma dogmática Para poder falar Com nossa família espiritual Meus irmãos Não precisamos Não precisamos De dogmática nenhuma Para entrar em contato Com a nossa família espiritual O que nós precisamos É escutá-los Porque eles estão Sempre falando conosco Vamos lá Escrituras do mundo Pelas Elocuções iluminadas Discursos inspirados E pela linguagem Dos simbolismos É possível Quando existe Uma personalidade integrada Ao mesmo tempo Haja o poder De focalizar a si mesmo Na consciência da alma A mente e o cérebro Devem simultaneamente Ser colocados Em perfeita relação E alinhamento Através da canalização Seres que trabalham Para a luz divina Comunicam-se E unem-se Com a alma do canal Que por sua vez Através do Atacarana Nossa Eu acho tão difícil Pronunciar essa palavra Atacarana Transmite a mensagem Para o chakra coronário A glândula pineal Este passa Impulsos energéticos Inteligentes Para o hemisfério Cerebral direito Que envia Para o hemisfério Cerebral esquerdo Onde está A linguagem Falada e escrita Do canal E por meio Da qual Essa mensagem É descundificada Para que seja Passada na língua Pátria do canal Ou seja Tem armazenado Na memória Cerebral As informações Traduza Para a linguagem Da localidade Para que as pessoas Daquela localidade Possam estar entendendo Os mestres Também podem utilizar Outros canais Conscientes Que o ser humano Tenha desenvolvido Como por exemplo O desenvolvimento Da intuição Tudo isto Depende muito De prática Treino E discernimento Correto E o desenvolvimento Espiritual Para você Não ser intuído Por qualquer um Entendem o que eu quero dizer? O verdadeiro canal O verdadeiro médium O verdadeiro espiritualista É um servidor voluntário Dos mestres das luzes Ou mestres ascensionados Como queiram chamar Da grande fraternidade branca Dos orixás Também como vocês queiram chamar Dependendo da sua forma de culta Dependendo da sua forma de culto Perdão E venha trabalhar Para o mundo Trabalhar Universalmente Em favor da evolução Da humanidade E do planeta Todas as mensagens E ensinamentos espirituais Canalizados Sejam eles telepáticos Diretos Escritos Gravados Devem ser lidos E ouvidos Com o coração Com o chacra cardíaco Aberto E não somente Com a mente racional Pois você Trabalhando A sua inteligência racional E a sua inteligência emocional Em cima de uma mensagem Você vai poder ter A experiência racional E emocional O que você sentiu Ao ouvir aquilo Essa é uma questão Muito bacana De ser trabalhado Em si mesmo Os cinco sentidos humanos Não conseguem Captar corretamente Aquilo que vem De uma dimensão Ou plano Ou mundo Ainda acima Da terceira dimensão Ou mundo material Como compreendemos Quando um dos canais Inicia a abertura É preciso de muito trabalho Para se chegar Aquilo que os mestres Chamam de Canal 100% O que isso quer dizer? Que um discípulo Não interfere na mensagem E nos ensinamentos Que lhe são passados Ou seja Ele se encontra Numa sintonia perfeita Para proporcionar A passagem Da informação É por isso que eu digo Para vocês Meus irmãos Autodocinação Autoconhecimento Você conhecendo A si mesmo Se aceitando Do jeito que é Buscando ser Uma pessoa melhor Independente dos erros E atitudes Que vocês tenham Você já estando No processo É o importante Porque aqui na terra Meus irmãos Nós não vamos ser santos Nós não vamos Nós podemos ser Falsos moralistas Podemos até ser mesmo Ser hipócritas Dizendo Ah, eu não faço isso Eu não faço aquilo Outro Eu sou uma pessoa correta Não Não tem ninguém Totalmente correto Aqui na terra O que tem São irmãos Que precisam De auxílio O que tem São irmãos Que são auxiliadores E o que tem São irmãos Que buscam Se melhorar Para poder Auxiliar A todos Então nessa busca Nesse Digamos assim Nessa linha De pensamento Na busca Desse estudo É que eu passo Para vocês Essas informações Peço a vocês Que Aguardem Que no canal 2018 Vai trazer Muita coisa bacana Para vocês Inclusive Canalizações Espero eu Foi permitido Então eu quero Ainda não recebi Informação nenhuma De olha Vai acontecer Assim Assim Assado Não O importante É que eu estou Trabalhando Para escutá-los Melhor E passar Essa mensagem Para vocês Tá bom E se você gostou Não esqueça De deixar o like Comentar Aí nos comentários Porque isso Cria Essa interatividade As dúvidas De vocês Eu trabalho Para passar aqui E eu tento Desenvolver Sempre o canal Com essas informações Que vocês me dão Tá ok Muita paz Muito axé E até o nosso Próximo programa Muita paz 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 Muita paz